O bruxa está sendo invocada, calma aí Marques, Marques, hein, Marques Ó, galera, é o seguinte, estou aqui com o Marques Zero Certo? Ah, não, você está de Ladino de novo, tá ok Eu estou de Ladino Eu acabei com a minha partida com o Patife Eu de bruxa e de Ladino, e eu ganhei É, tá bom Tá bom, Marques Zero Marques, pera, vamos fazer o seguinte Você que está vendo o vídeo agora, vai lá no canal do Marques Entendeu? E confere se ele ganhou ou não, certo? Aí a gente conversa depois Mas agora eu vou destruir você, Patife, porque eu tenho já as melhores cartas do jogo na minha mão Mano, Marques, você não está ligado o que eu tenho aqui, Marques Nossa, Marques! Eu não gosto da primeira rodada, Patife, jogue O que? Não, como jogar com um cristal de mana apenas, Marques Nossa, Patife, você não sabe jogar Será que eu terei um cristal de mana para descer um monstro Que todo mundo fala que é uma bosta Eu sou idiota É, vai Marques, você skipou, skip the first round, Marques Eu não tenho nada para fazer isso Coisa feia, coisa feia, não tem nenhum petisquinho Petisco zumbi Olha, o Marques já começou se sacrificando Eu adoro jogar com gente que joga de bruxo Porque as pessoas ficam se matando E facilitam o meu trabalho Provavelmente você vai usar todas as suas cartas Eu vou estar lotado de cartas e eu vou destruir você No late game É, essa é a minha intenção, Marques Que você acha que você vai me destruir no late game, entendeu? Mas eu vou te destruir Vai, Marques, compra uma carta aí Compra uma carta, vai, Marques Eu vou te destruir no late game, meu querido Ai, que coisa chata Ai, o monstrinho com provocar do Mark Zero Ai, ai Puta, que coisa chata, hein, velho Você conseguiu matar meus dois bichos ali com essa porra Eu vou matar os dois Calma Vamos fazer o seguinte Puta, agora eu não sei o que fazer Peraí, eu vou colocar você em mim Aí eu vou dar um hit aqui Olha que justo Um hit aqui Olha que justo Uso meu cristaleto E desce esse bicho aqui E eu dou um hit na sua cara Ok Olha, só que incrível Os dois morrem Você healou Caralho, sério Esse petisco zumbi Ele é tão bom e tão ruim ao mesmo tempo Ele é bem ruim mesmo Eu não sei porque as pessoas usam ele Mano, ele ia custar uma money Tem 2 barra 3 Se você der 3 os ataques no cara Ele vai compensar Se você custou uma money Ele não te dando Muito bom ainda, sendo bem sincero Mas tudo bem E aí se você desce ele E uma clériga do sol Você tem 3 barra 4 por uma mana Então vai lá Então joga Então ganha de mim Calma Marques, fica calmo Marques, eu ainda nem comecei Marques Nossa, Marques Você não me respeita, cara Você tem que ter respeito Pelas pessoas que manjam desse jogo Entendeu? Oi Oi Marques, eu manjo desse jogo Eu compro cartas E aí eu sou melhor E é isso que é mais já do jogo Entendeu? Entendi Me respeita, Marquesero Eu tenho uma arma enorme Eu tenho uma arma enorme Vai pra Tiffi, joga, joga Vai pra Tiffi, vai perder Deixa eu pensar Joga, joga, vai pra Tiffi, vai perder Vai pra Tiffi, joga, joga Vai pra Tiffi, vai perder Vai pra Tiffi Eu tô comprando cartas aí É muito bom pra minha felicidade Entendeu? Isso tem alguma lógica Mas tchau isso aqui Faz parte da minha Filha da puta Não sei se vale a pena Puta, você usou na hora errada, Marques Você tinha que ter batido com o seu monstro antes Eu tinha, foi idiota É Foi ligeiro Ele ser ligeiro sempre causa conflito na vida Putz, Marques Que vacila, hein, cara Eu tenho umas barreiras aqui O Marques tinha chance de ganhar de mim Agora ele se estudou Nossa, vai ser tão legal quando eu ganhar de você de fato Assim, mesmo assim Depois de tudo isso, Pati Eu vou destruir você Olha, Marques Eu só posso te dizer uma coisa É bom que você não esteja Você tá planejando jogar feitiço na próxima rodada, Marques Zero? Não sei Então é melhor que não, Marques Zero Cara, é só mal utilizada essa carta Mas tudo bem Ah, mais ou menos, Marques Dependendo do que você fizer agora Eu ganhei, né? Sim Bem ganhado De fato, você não ganhou mesmo Vamos ver o que você vai fazer É bom lembrar que você não pode usar feitiços Eu vou fazer isso aqui Ai, bicho chato Isso aí é o que eu posso fazer hoje Não tem mais nada Ah, seu turno Calma Esse é um momento muito... Ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Calma, calma, calma Deixa eu fazer os cálculos Ó, primeiro de tudo eu uso isso nesse Ô, Marques, se eu terminar agora essa carta Que vai ser a maior humilhação que você já sofreu nesse jogo, né? Calma Calma, Marques Aí ele bate nele Eu preciso dar oito de dano Oito de dano Acabou! Acabou, Marques Zero Ah, Marques Mas você não deixou nem difícil, Marques Marques Não foi nem difícil, mas não A maior humilhação que você já passou no meu canal, Marques Tá no ar já Tô upando agora o vídeo aqui, ó Enviar vídeo ao YouTube Ah, Marques, ó Marques Peraí, Marques Deixa eu ver Marques, deu cinco minutos, Marques Marques Quanto tempo é preciso para destruir o Marques Zero? Inconcorda Olha, galera, é o seguinte Se vocês quiserem ver muitas vitórias minhas no Hearthstone Vai lá no canal do Marques Zero, entendeu? O link tá aí na descrição Eu tô com dó, assim Um pouquinho Vamos lá, dá um conforto Mas fala Força, Marques Zero Você vai ganhar um dia do Patife Eu tô bem feliz, Marques Você não vence Meu nex latindo Então tá bom, Marques Gaste dinheiro Um beijo Vitória do Patife Marques, chora, Marques Chora aí, vai Chola mais Fui